Vou carregar mais peso ou não? Tenho certeza. Ele anda rápido. 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 Ah, sim. Que fala, né? Isso, isso, isso. O grupo do arco-verde estaria assim, aqui, com o tribo-filho aí, tá... Anda, anda, se eu vim lá pra casa, eu sou ele, porra, ele tá cansado, ele não. Mas tá andando muito. Ele tem que andar mais devagar. Tu tá andando com ele desde que horas, Ito? Eu tô 100 quilômetros só. Ah. Eu acho que o pessoal ali, que ele conheceu essa troca, ele dá uma dúvida. Quer conhecer ele? Ele sim. Quer conhecer ele. Tchau. 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 Obrigado.